O Seu Amor O Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Ir onde quiser Ir onde quiser Ir onde quiser O Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Brincar Ame, ouve, deixe-o Correr Ame, ouve, deixe-o Cansar Ame, ouve, deixe-o Dormir em paz O Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Ser o que Ele é Ser o que Ele é Ser o que Ele é O Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Livre para amar Livre para amar Livre para amar O Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Ir onde quiser Ir onde quiser Ir onde quiser Ir onde quiser O Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Brincar Ame, ouve, deixe-o Correr Ame, ouve, deixe-o Cansar Ame, ouve, deixe-o Dormir em paz Do Seu Amor Ame, ouve, deixe-o Ser o que Ele é Ser o que Ele é Ser o que Ele é É Ame, ouve, deixe-o Com seu Amor Ame, ouve, deixe-o Amor